E aí, da hora! Essa aqui é a véu de noiva da Metal Frio, ó 200 e poucos litros aí, ó Aqui atrás do evaporador vai o suporte do ventilador e tava fazendo um barulho eles bateram o brocante e tudo quanto é lado mas o que era, ó que o ventilador tava com a hélice quebrada, ó tava vibrando demais e eles não achavam o barulho, ó tem que desmontar aí, agora vou trocar a hélice e na hora de de instalar lá o suporte vai ser sempre o ventilador virado pra você nesse modelo aqui que aí ele vai soprar no evaporador e vai sair aqui pela frente beleza?